E olha eu chegando aqui galera, na FASAN, porque eu vim compartilhar com vocês uma das nossas parceiras, grandes parceiras, nessa nossa campanha natal pra todos. E eu como madrinha desse projeto, representando o Balanço Geral, representando o Loares, minha grande amiga Cobra Nini, vim mostrar pra vocês um pouquinho dessa grande faculdade, que é com muita honra que está fazendo parte desse projeto também. Então vou apresentar pra vocês um pouquinho sobre a FASAN. Tenho a honra de estar aqui com o Paulo Gonçalves, proprietário e diretor-geral da FASAN. E eu fico muito feliz, primeiramente, venho aqui te agradecer, né? Em nome ao Balanço Geral, em nome da Record Goiás também, por toda essa colaboração e ser parceiro dessa nossa ação natal pra todos. E eu já fiquei sabendo já que vocês fizeram várias inovações pra poder se readaptar durante a quarentena, né Paulo? Débora, nós temos aqui altos investimentos. Nós não fomos pegos de surpresa porque já estávamos preparados pra atender o ensino remoto. Então posso te afirmar que a FASAN saiu na frente. Eu sou suspeita pra falar porque eu já dei uma voltinha aqui, já fiz um tour já pela faculdade, gente. E realmente, tá super bem equipada. E eu tô aqui em um dos ambientes que eu mais amo, que é a biblioteca. Que eu fiquei impressionada com o acervo que vocês têm aqui na FASAN, né Paulo? Isso, Débora. Além da biblioteca que pode ser presencial tanto para os alunos da instituição como para o público externo, nós temos também a biblioteca virtual. Essa biblioteca, ela tem um acervo enorme. Tudo que o aluno precisa, lá se encontra. Então, convidamos, inclusive, a toda a população da região para que possa utilizar dessa biblioteca. E é esse espaço lindíssimo aqui na FASAN, que está reservado pra nossa campanha Natal pra Todos, em parceria com a Record TV Goiás. E eu venho aqui reforçar o convite pra que vocês façam parte também deste projeto, doando principalmente aqui na FASAN. As doações, elas vão acontecer até dia 17 de dezembro. Então, não perca tempo e venha aqui pra FASAN fazer sua doação também. Não é mesmo, Paulo? É isso aí, Débora. Eu queria, inclusive, parabenizar você, o Aloares, por esse grande trabalho. Natal pra todos, gente. Vamos colaborar. É o momento, porque nós estamos passando um ano com muita dificuldade. Imaginem vocês a quantidade de pessoas que hoje estão desempregadas. Não tem o que comer. A FASAN vem participando junto com todas as pessoas que vêm recebendo o material e, posso afirmar, vamos chegar lá no dia 25 com muito mantimento para os nossos mais necessitados. E melhor do que convidar é eu ser exemplo também nessa campanha maravilhosa Natal pra Todos. Então, em nome de toda a redação, de toda a produção, de todos os apresentadores do Balanço Geral, eu, Débora Lira, também faria parte da doação. E aí E aí E aí Tchau, tchau.